Oi gente, pra quem tá chegando agora? Tudo bem, Bel? Estou aqui sozinha, mas a live não vai ser só comigo. Eu vou chamar a Bia, hoje a gente vai fazer um formato diferente de live, espero que vocês gostem. Dá pra ouvir direitinho? O som tá bom? A Bia já vai entrar aqui agora. Bem, Leandro, sejam muito... Muito bem-vindos, hoje o assunto é um assunto bem importante. Oi, Bia! Tudo bom? Arrumar aqui também, é que agora ficou muito perto. Deixa eu pegar aqui também. Botar um filtro na minha... Tô de filtro, hoje também é sexta-feira, não é, gente? Não dá, né? E por algum motivo... Ah, não, acho que ela tá só editando ali, né? Colocando um filtrinho. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a live por aqui, depois a gente vai subir pro YouTube, tá? Então, por enquanto, só aqui no Instagram mesmo. A live vai ficar gravada, porque esse assunto é um assunto que é bem significativo, né? O inverno. O inverno do Canadá é bem agressivo, bem puxadinho. Mas a gente tem aí, em todos os lugares, é uma época mais fria. E aí eu espero que seja bem útil pra todos vocês. Bia tá travada. Será que é a Bia que tá travada ou será que sou eu? Vocês estão conseguindo me ouvir? Será que sou eu que travei? A Bia tá travada, né? Obrigada, gente. É, eu tô vendo o que travou aqui. Ela vai entrar de novo, vamos ver. Tava até tentando ver se era se eu... Quem que tava travada, se era eu que tive o problema ou era ela. Por algum motivo dela tá caindo. Ah, que legal. Gente, enquanto a Bia tá aí se organizando pra conectar, semana que vem a gente vai ter uma live super bacana de uma família que mora em Toronto. Espero que vocês adorem. Porque vai ser show de bola. Então vamos ver se a Bia consegue entrar agora. Será que tá acontecendo? Deixa eu ver se tem como a gente... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o pessoal do Casa Canadá. Eles vão estar com a gente semana que vem aqui, hein? Logo mais a gente começa aí a divulgar pra vocês. Eu tô aceitando aqui, mas por algum motivo continua travado. Deixa eu ver se eu consigo fazer o inverso aqui. Ah, que bom que deu certo. Agora foi? Ótimo. Então eu tava conversando aqui enquanto você tava aí, né? Travadinha. Falando pro pessoal da live que a gente vai fazer semana que vem com essa família queridíssima que mora lá em Toronto. A gente divulga aí durante a semana. E bora? Bora pra nossa live de hoje. Aqui só, mãe. Cris mandando oi. Bom, gente. Então nós estamos aqui hoje, Bia lá, eu aqui. Até porque tem os produtos, tudo que ela vai mostrar pra gente. E eu vou fazer mais um intermédio dessa live mesmo. Pra gente entender, tudo bem? Com esse filtro, doutora. Vai dar certo. Pronto. Pra gente conhecer aí, ter mais informações sobre o inverno. Foi super legal. A gente teve bastante participação dessa vez. Nas enquetes, nas perguntas. São muitas as dúvidas em relação ao inverno, né? Então é isso aí. Como que a gente vai, Bibi? Que eu já vou te passando as perguntas. Você vai fazer um apanhado geral primeiro. Pra gente deixar o racional aqui do porquê que a gente tá falando disso. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Dá pra me ouvir bem aí? Não dá? Tranquilo? Beleza. Então, assim. A gente resolveu fazer essa live porque tem muito brasileiro de primeira viagem aqui no inverno canadense. Porque tem muito brasileiro em invernos do mundo. A gente sabe que tem gente fora do Canadá também aí que vai estar participando hoje, né? Curtindo. Não, Carol. Não vou colocar bocão. Não vai ser hoje, viu? É... 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 Olha... É... Então, a gente resolveu falar isso porque... Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui que tá dando. A gente resolveu falar essas coisas porque a pele fica muito ruim no inverno, né? É... A gente fica muito ressecado. A gente não sua muito porque é inverno. Mas a secura do tempo e o tempo muito frio provoca o ressecamento da pele, da mucosa respiratória e do próprio organismo. Então, a gente precisa tomar algumas precauções do que fazer pra se proteger, manter a pele saudável, organismo saudável durante o inverno. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Legal, sensacional. É... A gente teve até a participação de pessoas que moram em outros países também, gelados assim como o Canadá. Foi muito legal isso. E... Porque realmente é uma dúvida que a gente tem, né? A pele resseca, a mucosa nasal resseca muito e assusta. Eu, antes de vir pro Canadá, eu tinha essa preocupação. Meu Deus, como é que eu vou lidar com esse inverno, né? Com criança pequena. E a gente pensa que Canadá é só neve, né? Porque Canadá é frio o ano todo e não é bem isso. A gente vai falar aí dos mitos do inverno. No inverno você tem mais gente doente porque as pessoas não abrem a janela de casa, porque fica todo mundo aglomerado, com baixa circulação de ar. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa saber é... Abra a janela. Não precisa viver de janela aberta. Aqui em casa a gente vive de janela aberta. Mesmo no inverno. Mas pelo menos aí uma vez por dia, abra a janela uns 15 minutos. Deixe circular o ar da sua casa, sabe? Porque isso é importante pra renovar o ar, pra circular, pra evitar que tenha um acúmulo muito grande de vírus e bactérias dentro do lugar que você tá. Segunda coisa é forma de se prevenir de resfriados, né? Piremonias, tudo isso, é fazendo higiene, lavando bem as mãos, lavando o nariz, não evitando colocar os dedos, as mãos no olho, nariz e boca, porque é assim que você acaba pegando doenças. O frio por si só não favorece, não predispõe nenhuma doença, tá? Essa é a história da vovó, de que pegar gelado, beber gelado, pegar friagem. Da gripe. E isso é a história da vovó, isso não procede, tá bom, minha gente? Então... E aproveitar esse gancho aqui, Bia, que é uma das coisas que mandaram pra gente. O frio em si não vai causar doença, né? Isso aí tá bem... A gente tá desmistificando, porque é uma coisa que a gente traz lá da infância, né? Vai tomar friagem, coloca touca, enfim. Então, o frio em si não causa doença. Se você estiver comendo bem, fazendo atividade física, dormindo bem, bebendo água o suficiente, o frio também não vai ser responsável por derrubar a imunidade de ninguém, tá? A imunidade é um conjunto de coisas que vão fazer sua imunidade ser boa ou ruim. Partindo do pressuposto, né? Que você é uma pessoa normal, vamos dizer assim, sem nenhuma imunossupressão conhecida. Então, por exemplo, sem câncer, sem HIV, sem doenças que fazem a sua imunidade naturalmente ser baixa, a sua imunidade é um composto de coisas que você faz no dia a dia. Então, de atividade física, de ingesta de água, de alimentação com frutas, verduras, carne, né? Proteína. Então, o frio também não cai a imunidade, não. Legal. Então, aquela ideia de super proteção, né? De ficar com a casa toda fechadinha, tudo quentinho. Isso aí, a gente pode ficar tranquilo. Que a ideia é realmente ter a exposição de maneira adequada. Claro, já até comentou outras coisas, né? Que quando tá muito frio, você precisa proteger extremidades. Porque aí as suas extremidades podem ter os vazinhos. Quando tá muito frio, os vazinhos do corpo podem fechar. E aí não chega sangue naquele lugar. Então, lugares que já são menorezinhos, né? Tipo, extremidades, que tem pouco fluxo sanguíneo, orelha, nariz, isso você precisa sempre cobrir quando tá frio pra manter aquecido. Porque já tem pouco sangue chegando. Se você ainda, né, contrai todos esses vazos, vai chegar menos sangue ainda. Então, a chance de você ter problemas de morte celular, de necrose na ponta do nariz, na orelha e nos dedos, fica grande. Não, geralmente você precisa estar exposto aí. Quando o seu dedo começa a formigar e você começa a achar que não tá sentindo o seu dedo, mas é um sinal de alerta que tá frio demais e que você precisa tomar providências. Mas isso não acontece em 30 segundos, né? Então, o seu dedo começar a doer, porque a primeira parte do frio é essa, começa a doer antes de ficar dormente, se liga porque se tá doendo o dedo, a orelha geralmente não dói, né? Então, se tá doendo o dedo, proteja sua mão, seu nariz e sua orelha antes de piorar. Isso era uma coisa que eu queria... É uma dúvida até pessoal mesmo, porque eu sinto muito, a minha cartilagem é muito molinha. Não dói, não dói. Então, eu sinto ela endurecer, só que não dói, né? Então, isso é legal até pra criança, a gente precisa lembrar, porque... Mas aí, o que eu tenho que perguntar mesmo é se a mão tá dormente, né? Tia, eu fiquei... É, o que eu tenho que perguntar mesmo é se a mão tá ficando dormente, os dedinhos de pé tão ficando dormente, doendo, porque aí a gente sabe que as outras partes do corpo também. Legal, e a Amanda mandou aqui pra gente, ó. Ela até comentou isso quando a gente fez o post, que trava a mandíbula. Não é como não, pode acontecer, por exemplo, se você tiver algum problema na articulação, aqui, têmpora ou mandibular, que aí, quando tá muito frio, a gente sente que a corda é mais duro, né? A mão, os tornozelos, o cunho. Então, se você já tiver alguma inflamação aqui de ATM, de articulação têmpora ou mandibular, aí pode ser que trave, porque aí a sua juntinha já tá inflamada no frio, piora um pouco essa inflamação. O ideal é que se sente que tá travada, evitar comer alimentos muito duros, tá? E ir massageando pra esquentar a articulação e abrindo devagar a boca. E sabe que na época que a gente trabalhava, né, que eu trabalhava como físico, eu tinha mais contato com essa área, uma coisa que a gente reparava muito é que no frio a gente trava, às vezes até de maneira inconsciente. Como você tá com frio, você comprime o teu corpo, né, pra tentar reter calor. Então, observar, Amanda, se de repente você não tá travando a sua mandíbula inconsciente, né? Na verdade, o seu corpo faz tudo pra preservar a energia. Então, pensar vai perder a função. Pensar, falar, se movimentar, ser mais ágil, vai perder a função, porque precisa de muita energia pra isso. E o corpo tá guardando a energia ali pros órgãos vitais. Então, quando você sentir que já tá tendo essa alteração, você precisa se esquentar melhor. E isso é interessante. Eu até postei pro pessoal, o videozinho da criançada, na área externa brincando, com corrida, cone, eles forçam mesmo o organismo pra aquela realidade. Então, quer dizer, enquanto o nosso corpo, né, Pelo que você falou, ele quer ficar quietinho, guardando energia, aqui eles expõem a criança pra que o organismo criasse. Então, você precisa até colocar a criança pra brincar, pra gastar energia, pra socializar, pra uma questão de saúde mental. Não só de saúde física, mas pra uma questão de saúde mental. Então, é fundamental que mesmo durante o inverno rigoroso, que a gente tem aqui, em vários outros países, é super importante que a criancinha e o adulto e o vovô saia na rua, veja pessoas, veja movimentos, exponha estímulos pra poder entender ciclo de sono-vigília dia e noite, hora de descansar, hora de gastar energia, senão fica tudo atrapalhado. E como que a gente faz, Bia, nesse caso, né, do ciclo vigília e noite, pra quem mora, por exemplo, né, na Suécia, que passa um tempo, um grande período. Mas existem algumas lâmpadas de luz artificial, UVB, tá? Sem a UVA, que é a que queima, UVB, que você pode comprar, que você pode se expor 30 minutos por dia. É uma placa, assim, como se fosse uma luminária específica, mas com o feixe de luz específico que você precisa, que estimula pra dar sono. Então, você se expondo a 30 minutos por dia, os estudos mostram que isso ajuda na regulação do sono e que ajuda também a diminuir síndrome depressiva e de ansiedade do inverno. Então, assim, o mínimo de luz que você tiver no dia, abra a casa e deixa a luz entrar, olha, fica olhando lá, assim, igual a malagartixa pras coisas, porque você precisa se expor pra alguma luz. Então... Nossa, excelente essa dica, não fazia ideia que tinha isso. E o inverso também, por exemplo, aqui no inverno costuma ficar claro, porque a neve reflete, né? Então, a gente não tem uma noite escura como no verão, por exemplo. O que eu particularmente adoro, porque eu não gosto de noite. Com certeza. Mas, o ideal seria, então, eu tenho um blackout mesmo. É fundamental que você, já que o lado externo não colabora, você tem que colaborar com o lado interno. Então, fazer o seu corpo entender que o escuro é hora de dormir. Por isso que a gente sugere sempre na higiene do sono, pra que o paciente tenha um ambiente calmo, tranquilo, escuro, ventilado, sem barulho, pro cérebro entender que, ok, agora é hora de dormir. Então, tem que botar cortina, blackout, enfim, deixar mais escurinho possível. Gente, esse é um tema bem importante, porque até quando a gente perguntou, né? No inverno, né? Ele causa depressão ou a pessoa fica deprimida? É possível, em clima, uma temperatura baixa, causar uma doença? Pode sim, pode causar a falta de luz solar deprimida. Já se sabe que altera o balanço de cortisol, que é um dos hormônios da felicidade, altera o balanço de dopamina. Então, você que se expõe pouco à luz solar ou faz pouca atividade externa nos momentos que tem luz, isso pode sim causar um desbalanço no seu corpo e pra quem estiver mais propenso, pode sim ter um evento depressivo. Então, é real isso. Inclusive, a gente vê que as taxas de mortalidade, automortalidade, né? As pessoas que, infelizmente, retiram a vida, é maior nos países que têm um inverno muito longo, um inverno rigoroso. Exatamente por causa disso. E o que a gente pode fazer? Então, assim, uma dica aí super bacana já foi o da lâmpada, né? Tem um mínimo de exposição de luz. Você tem que aproveitar aquilo, né? Enfim, sentir. E isso é uma coisa que eu observo muito aqui nas estações, que a gente tem que parar e sentir cada estação, porque elas são muito intensas. Ao contrário do Brasil, que às vezes no mesmo dia a gente tem todas as estações do ano, aqui eu pude reparar que você tem que viver intensamente um momento de externo, interno, enfim. Porque a natureza, ela determina, né? Comer bem, fazer atividade física, porque você precisa cansar o corpo e a ausência de sol faz você ter menos sensação de cansaço. Então, precisa fazer atividade física de moderada intensidade, pelo menos. Não só aeróbico, mas de peso também, para cansar o corpo. Precisa ter uma alimentação balanceada. Se você comer muita gordura, você vai acabar hibernando. Então, você vai ter mais sono, mais letargia. Então, precisa comer frutas com alto teor de vitamina C, de flavonoides. Então, acerola, blueberry, morango, blackberry, todos os... Laranja, limão, essas coisas assim. E os flavonoides, tomate, coisas mais vermelhas. Então, comer isso ajuda bastante também no cuidado pessoal. Sensacional. E aí, agora a gente já vai entrar numa seara de pergunta aí, que eu vi aqui. Vitamina, reposição, vitamina D. A gente sabe que existe aí um mercado muito grande nessa área de vitaminas, né? E desses compostos. Então, a vitamina D, ela funciona no corpo como hormônio, né? Que o nosso próprio corpo produz quando exposto à luz solar. Pessoas que têm a pele mais escura, que têm mais melanina, têm mais dificuldade de produzir vitamina D, naturalmente. Mas a vitamina D, a principal forma da gente adquirir no nosso corpo é mesmo por exposição à luz solar. E aí, a gente tem um grande problema, né? Lugares que no inverno você tem pouca exposição à luz solar. Ou, mesmo quando você tem, o nível de radiação ultravioleta não é o suficiente para fazer essa conversão de vitamina D na pele. Então, existem duas grandes saídas, né? A primeira é reposição por alimentação. Então, peixes gordurosos, tipo salmão, sardinha, atum, tem bastante fonte de vitamina D. Gema de ovo, tá? Também. E nos países que têm esses invernos mais prolongados, eu li que várias comidas, vários alimentos industrializados já são suplementados com vitamina D para ajudar. Então, por exemplo, soco de laranja, margarina, leite, vários já têm dosagem de vitamina D suplementar por causa disso. Aí eu fui estudar, né? Porque é o que eu faço melhor na vida é estudar. Eu fui estudar e peguei um artigo lá para ler dos pesquisadores que vão morar na Antártica, né? Que tem um inverno rigorosíssimo, que passam meses sem luz solar nenhuma. E realmente foi visto que essas pessoas que vão morar na Antártica, cai muito a vitamina D delas, muito. E que só alimentação não é suficiente para você repor essa vitamina D que cai. Então, existe essa sugestão de pessoas que moram em países com pouca luz, com inverno rigoroso, façam a suplementação. Aí eu fui ler aqui no site do governo canadense, na parte lá de health, o próprio governo canadense sugere, tem lá uma tabela para cada faixa etária, mas assim, de pessoas entre 1 e 79 anos, se não tiver nenhum problema renal ou endócrino específico, tá? Não tiver nenhuma contraindicação. A sugestão é que, pelo próprio governo canadense, é que todo mundo de 1 a 79 anos tome 600 unidades de vitamina D3 por dia, tá? Então, o próprio governo recomenda isso. Qual vitamina D3? Aí você vai comprar de um laboratório de confiança que você tiver e preferencialmente a vitamina isolada. Porque às vezes você compra aqueles complexos vitaminas que vem um monte de coisa, mas vem um pouquinho de cada coisa e no fim não vem nada. Aí você precisa tomar um monte. Então, tem essa recomendação formal do governo canadense, inclusive, para tomar 600 unidades, vem escrito assim na caixa da vitamina, as unidades que tem lá. Então, vem escrito 600 UI, que geralmente é uma cápsula oleosa, para você tomar durante todo o inverno. Então, durante o verão não seria preciso, porque tem sol, tem luz. Então, você conseguiria se expor à luz e produzir a vitamina D adequada durante o mês de verão e primavera. Então, eu não preciso sair enlouquecida tomando tudo quanto é tipo de vitamina que existe na Dolarama ou no Walmart. Só a vitamina D3 dentro desses 600 UI, se eu tomar uma dose diária dessa por dia? Tá. Então, tá bom. Isso é uma dúvida que eu tinha, porque eu sempre escutei falar de vitamina, vitamina. E aí, as pessoas falam, ah, mas a alimentação hoje em dia, ela não supre muitas vezes. Mas olha que ponto interessantíssimo, quando você fala que os industrializados, eles são enriquecidos. Porque sabe-se que existe essa deficiência. Então, na prática, se eu tiver uma boa alimentação, com uma porção... É, por exemplo, eu teria que comer todos os dias no inverno. Eu teria que comer muito peixe. Então, assim, como se torna uma coisa pouco factível, nesse estudo, mesmo eles investigarem, que só alimentação não é suficiente para quem mora em país com inverno rigoroso, tá? Isso não vai para o Brasil. Para o Brasil, a vitamina D deve ser prescrita pelo médico, se você tiver necessidade. Porque tem sol no Brasil o ano inteiro. E você pegando lá seus 10 minutinhos de sol no Brasil, ou em qualquer país tropical, você consegue suplementar sua vitamina D, se você não tiver nenhum outro fator de risco. Mas, para qualquer país que tem um inverno rigoroso, já considerando essas suplementações que tem no alimento, o parecer do governo canadense é que 600 unidades seria o suficiente para de um ano a 79 anos, tá? Durante o inverno, só durante o inverno. Durante o inverno, verão. Perfeito. Perfeito, acho que ficou claro. E se alguém tiver mais alguma dúvida em relação às vitaminas, manda aqui para a gente, tá bom? E aí a Cris mandou aqui perguntando, né, que a boca dela recebe. Acabou, então vamos começar da boca, né? Vocês têm várias marcas de lip balm, que é o que chama aqui nos Estados Unidos, tipo a manteiga de cacau, aqueles negocinhos de boca. Vocês têm várias marcas, vários produtos, vários tudo. Aí vai do gosto de cada um, mas vale a pena testar, porque tem uns que são bem ralézinhos, que a primeira falada que você dá, ele já desfez da boca. O que eu uso, o que eu mais gosto, é esse aqui, dessa marca, Chapstick, é esse azul, tá? É o que eu mais gosto, particularmente, eu uso há uns 20 anos e serve super bem para mim. Lógico, você tem que carregar ele no bolso para reaplicar várias vezes durante o dia, porque ele não dura o dia inteiro, né, minha gente? Claro. Esse aqui acabou, eu vou mostrar o que eu estou usando agora, que é o Chapstick também, mas é preto. Ele é assim, desse jeitinho, tá? Aí você passa na boca e pronto. Não fica cor, tá? A cor é do filtro, gente, não fica cor. Então, homens e mulheres devem ter o seu Chapstick para usar. Esse aqui, que eu comprei, é de uma marca da Chapstick também, mas esse aqui eles falam que é de medicação. Ele, na verdade, é um pouco mais oleoso e ele dura um pouco mais de tempo na boca. Sabe quando você come frango frito, que fica com a boca meio... Então, ele dura um pouco mais assim, mas é ótimo para passar para ir dormir, né? Para o dia a dia fica meio esquisito, mas para ir dormir é bom, porque aí dá uma proteção extra na boca. E esse daí, que você usa, eu comprei e passei no Iago, porque ele fica com a boca e eu uso aquele pé da Vaseline. Só que ele é mais oleoso também. É, só que o que eu gosto é porque tem uns que tem cor, né? Então, como eu gosto de passar várias coisas, eu acabo passando só ele mesmo, já resolve a vida. E para o Iago, eu comprei exatamente esse que você usa e ele gostou bastante. Aí eu, agora, recentemente, peguei um sem sabor, sem cheiro, sem nada. Ele não se adaptou. Agora, dessa marca, ele gostou bastante. E é baratinho, assim, você consegue comprar. Eu acho que tem uma boa aceitação. Tem para vender, acho que é por dois dólares na Dolorama, é barato, tem nas farmácias, tem tudo. E tem, assim, de morango, de menta, de baunilha, de nananã. Então, vai no gosto do freguês, né? — É. — Eu vou colocar o nome aqui, mas eu não me lembro como exatamente escreve. Mas veja só. — Chap. Ah, coloquei o certo. — Tá? Então, esse é o nome aí do hidratantezinho labial que você acha em qualquer lugar e para quem está aqui. — Não sei, porque no Brasil, quando eu vinha viajar para cá, eu comprava e levava, assim, estoque para o Brasil, sabe? Eu levava para o ano. Então, eu viajava com uns 20 chapsticks, porque ele dura bem, mas você tem que repassar várias vezes ao dia, tá? — Então, tá. Então, chapstick foi. — Agora eu quero mostrar um produto de um colírio para o olho, tá? Um olhificante ocular. Não é qualquer colírio que pode usar, porque tem muito colírio que tem conservante e aí é ruim porque irrita o olho. E tem colírio que tem corticoide. Aí vai deixar seu olho mais frágil. Pode até dar úlcera de corna. Então, você não quer. O que ajuda a usar, que eu uso, é esse aqui, ó. Refresh Tears. Que no Brasil é o Fresh Tears, tá bom? Na verdade, você tem que comprar qualquer um que venha escrito que tem só igual aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, que tem só cloreto de sódio, tá? Se tiver escrito um monte de coisa dentro, você não quer esse, não. Então, você quer o que vem escrito que tem cloreto de sódio. Só. Então, no Brasil, é aquele colírio-moura, Brasil, lerinho, estranho, tudo assim, não é bom não, tá? Porque esses acabam irritando mais o olho, ok? Então, você pode pingar, inclusive, só soro fisiológico, se você quiser. Não tem problema nenhum. Esse aqui é bom porque ele já vem fechadinho, então você pinga uma gotinha e ele lubrifica mais o olho. Pra quem tem questão de olho seco. Eu usei muito esse aqui na primavera, aqui. Porque na primavera tinha muito pólen, então me dava alergia ocular. Então, esse eu precisei usar na primavera e não no inverno. No inverno, meu olho fica ótimo. Na primavera, não deu muito bom, não. Eu senti isso também. Eu acho que a primavera, ela é mais preocupante do que o inverno. A gente se preocupa tanto com o inverno canadense, mas eu acho a primavera mais agressiva. Porque é muito pólen, são muitos alérgenos, tem muita queimada. É, pois é. Então, pra mim, a primavera foi um pouquinho mais traumática do que o inverno. Eu acho que eu paguei uns 18 dólares nele. Eu comprei nas shoppers, tá? Então, é só procurar lá na parte que tem leite de contato. Você vai olhando, frasquinho pro frasquinho. As leitas são pequenininhas. Mas vai olhando um por um pra poder achar. Porque ele é bom. Deve dar pra comprar na Amazon também, né? Na Amazon tem tudo. É, a Amanda colocou que ela usava esse já no Brasil, mas que era bem caro. E que aí em Toronto ela achou mais em conta. Mas pra quem tá no Brasil, talvez comprar só o de floresta. No Brasil, eu acho que tem um outro que é o similar do Fresh Tears, que chama Lácrima. Que é o mesmo princípio e é mais barato. Ah, ok. Legal. É, eu lembro que no escritório o pessoal usava muito tempo de exposição na tela, né? Beleza, então vamos passar agora no nariz. Tá? Porque o nariz resseca. E aí sim, aumenta o risco de você ter infecção. Porque a sua mucosa, né? A pelinha de dentro aqui do seu nariz, da sua traqueia, até lá no pulmão, ela é uma pelinha frágil. E ela tem uns cílios, uns pelinhos assim, que ajudam a fazer subir a secreção, as bactérias, tudo isso. Mas pra funcionar precisa estar hidratado. Então se você tiver seco, igual uma uva passas, você não vai funcionar e vai ficar mais propenso pra bactéria ir direto pro seu pulmão. Então precisa lavar a mucosa nasal. Tá? Com soro fisiológico. Se você sentir que tá ficando catarrento, precisa lavar com um volume um pouco maior. Tipo 20ml pra um adulto, 5ml no máximo pra um bebê, 5 a 10ml pra uma criança. Tá? Porque aí você precisa lavar um pouco mais pra tirar o catarro, pra ficar acumulado. Mas se o intuito for só hidratar a mucosa, assim, se você não tiver catarrento, você pode usar tranquilamente, por exemplo, aqueles frasquinhos que vêm de soro fisiológico, que vem já o frasquinho pronto de 5ml, você vai... Pronto. Tá? Ou você pode usar esses daqui, que são os frasquinhos de soro fisiológico, que vem com um sprayzinho assim, que aí... Opa! Esse aqui eu acho que tá... Faz o frasquinho assim, que você aperta e sobe o negocinho. Tá? Então dá pra fazer isso. Tem aqueles outros, tipo o que era o Marezes no Brasil, que você aperta assim, e ele sai um jato maior, mais espaçado, assim, tá? Quando você for comprar, o importante é você comprar um que também só tenha cloreto de sódio, tá? Ou salina. 0,9%. Por quê? Porque você só quer lavar. Então tem que ser uma coisa bem purinha, sem nada. Se você pegar água da torneira, a gente nunca sabe que vem água da torneira, né? Assim, a gente sabe que vem mais cloro, flúor, mas pode vir coisa mais calcária, metal pesado, de repente alguma bactéria, vírus, então você vai estar jogando isso pro dentro do seu nariz. Então não é muito interessante. Nem água de garrafa, nem água filtrada. O ideal é comprar mesmo um frasquinho de soro fisiológico. Se você não tiver muito catarrento, um jatinho desse aqui de manhã e um de noite dá suficiente pra você. Se você tiver mais catarrento, a minha sugestão é você fazer com a seringa, aspirar o soro fisiológico, fazer a seringa, sem agulha, tá, minha gente? Não é pra enfiar uma agulha no nariz, tá? Aí faz... E não precisa aquele malabarismo de enfiar de um lado, jogar água de um lado e sair do outro, não, tá? Não é com todo mundo que isso acontece. Não precisa dessas coisas. Quando você for jogar com a seringa, você sempre vai... Você tá lavando esse nariz aqui, você não quer que a água entre e vá pra esse ouvido. Então você vai lavar assim, ó, com a cabeça inclinada pro lado oposto da onde você tá lavando. Então você vai lavar esse aqui, você vai fazer... E vai mirar aqui assim pro meio, tá? Aí vai lavar... E vai escorrer. Eu... O meu nariz não escorre pro outro lado, escorre do mesmo lado. E ok! Você fez a sua função, que é lavar, tá? Aí vai lavar do outro, vai virar e vai... Mesma coisa, tá? Lembrando que existe diferença entre só umidificar o nariz e lavar pra tirar o catarro. Ok? É bom. É bom a sua... Porque aí... E eu preciso suar depois eu vou suar. Você acaba um catarro que tava mais grosso lá, aí você jogou água, ele fica propenso a sair. Então se ele ficar propenso a sair, vale a pena fazer um... Né? Às vezes aquela meleca que tava mais dura, tampando aqui o seio da face, saiu, e aí você soprando o nariz, você consegue esvaziar o catarro que tá preso lá dentro. E tirar as impurezas. Se você não tiver catarro, é bom, porque aí você assoa, sai o resto de partícula de poluição, pó, essas coisas tudo. Existe... E esse suar pode dar algum... Porque uma vez alguém fala Ah, pode dar um problema, a cabeça... Você for fazer... Vazinho... 100ml, apertadão, aí vai dar problema, né, gente? Mas eu tô falando questão de 20ml pra um adulto, fazendo lentamente, tá? Não é fazer... Não é pegar a VAP e enfiar dentro do nariz, não, tá? Porque... É... soa ali e pronto. E o mesmo pra suar, né? Não sangra mesmo, óbvio. Tem uma pele fininha, vai machucar a pele do nariz, né? Agora, né, devagar e sempre. Tem um outro produto que eu gosto bastante de usar, que aqui no... Eu até tava procurando... Tem no Food Basic pra vender. Tem esse aqui, que é o Rinariz, tá? Que ele é um... Cloreto de sódio. Ele é o soro fisiológico, mas em gel. Se você for olhar, tem várias outras marquinhas, sem ser essa, que falam lá, que é lubrificante nasal de soro fisiológico. Prestar atenção, porque tem alguns que tem essência de menta dentro, essência de eucalipto, e você pode ser alérgico a isso. Então, assim, a tendência é que pessoas que tem rinite, asma, né, são mais alérgicas, tenham alergia a cheiros mais fortes. Então, você não quer pagar pra ver. Então, compra só com soro fisiológico, só lubrificante nasal. Sem outros cheiros externos, nada disso, pra enfiar dentro do seu nariz, tá? E aí, esse aqui, ele é um lubrificante à base de água, né, de soro. Então, você vê aqui que ele sai, ó. Ele não fica melado, você consegue espalhar ele fácil, ele não é gorduroso, tá? Então, ó, você espalha. Aí você, eu geralmente, né, passo no cotonete, e aí aplico dentro de uma narina, passo no outro cotonete, aplico dentro da outra narina. E pronto. Geralmente, eu faço isso pra dormir. O nariz não fica melequento, não fica pegajoso, não fica nada, porque, como eu disse, ele é a base de água, tá? Água. Por que que eu tô reforçando tanto que ele é a base de água, que não fica gorduroso? Porque o vique, que um monte de gente adora enfiar vique no nariz, o vique é a base de óleo, de petrolato. Então, não pode enfiar vique dentro do nariz, ok? Porque é óleo. E aquele óleo ali, opa, aquele óleo ali, pode fazer os seus pelinhas do nariz pararem de funcionar direito, e aí acabando entrando mais bactéria. Pode, durante a noite, aquele óleo escorrer pra dentro do seu pulmão, e acabar fazendo uma pneumonia lipoídica, que é o que a gente chama uma pneumonia causada por aspiração de óleo. Então, nada de, ó, tá sequinho agora, ó, você vê que não tá nada oleoso. Então, nada de ficar jogando vique, nem óleo essencial dentro do nariz, tá? Não é pra fazer isso. Excelente. E aquele negócio que a gente cresce ouvindo de passar o vique aqui no peitinho da criança. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de vique. Aqui, sei lá, e mais aonde. Nem de xarope. Porque, assim, eu sou pneumo, eu sou asmática, eu sou alérgica. E os cheiros do vique pioram a minha rinite. Na hora, começa a pingar o nariz, sabe? Então, a tendência é que asmáticos, alérgicos, piorem, podem ter uma reação talvez não tão boa ao vique. E, veja, você passar aqui no peito, não vai fazer abrir o peito porque você tá passando no peito. Porque o pulmão funciona lá dentro por ele mesmo. A gente sabe que o cheiro, a essência de mentolado, eucalipto, em algumas pessoas, pode fazer broncodilatação, ou seja, fazer abrir o pulmão, o brônquio, pra pessoa respirar melhor e, né, catarrar melhor. Mas não é pra todo mundo, principalmente nos pacientes alérgicos, pode ter o efeito contrário. Então, assim, eu não pagaria pra ver não, eu usaria soro fisiológico em abundância no nariz se a criança tiver catarrenta, lavar, lavar, e umas quatro, cinco vezes ao dia, açoar, 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 e isso, só. Tá? Excelente. Não, do nariz, não, não é isso. E eu não sei se você vai passar mais algum produtinho desse do... Tá, porque uma das perguntas que nós recebemos do Victor foi em relação ao umidificador na hora de dormir. Umidificador? Então, acho que isso entra também nessa parte respiratória. Eu detesto. Mas, algumas pessoas sentem necessidade. Só que a gente precisa ter alguns cuidados com o umidificador. Então, o primeiro é não ficar muito úmido, porque colocar muito úmido fica mais propenso a ter mofo. E se sua via aérea tiver encharcada de líquido, os cílios lá, os pelinhos também ficam imóveis. E aí, pode agarrar a bactéria mais fácil. Então, a dica do espaçador, espaçador, a dica do umidificador é você ligar ele no ambiente que você vai dormir por, assim, no máximo duas horas antes de dormir. Umidificador de tamanho padrão, assim, ele geralmente consegue umidificar uma área de um a dois metros quadrados. Então, se você tem aquele quarto enorme e você vai dormir deitado na cama, a ideia é que você coloque o umidificador perto da cama, né? Para ficar mais, lógico, aquilo vai difundir, vai espalhar no quarto inteiro, mas a tendência é que fique só naquele um metro e meio ali. Segunda dica importante do umidificador, não pode deixar o vaporzinho vaporizando para a parede, nem para armário, nem para móvel, nem para nada, porque senão também pode dar infiltração e mofo. Então, o ideal é que o vaporzinho vá para cima, tá? A terceira coisa que a gente precisa perceber com o umidificador é a questão da limpeza. Então, precisa trocar a água todo dia do umidificador e limpar o frasquinho onde você põe a água pelo menos três vezes na semana, tá? Lavar com água e sabão neutro, água e detergente. Não passa álcool, senão você vai começar a inalar álcool e vai piorar a sua respiração. Perfeito, acho que respondido o umidificador. E sempre que possível manter as janelas abertas. Então, durante o dia o aquecimento da casa, isso é um... Eu acho um crime esse negócio. Porque ele... O aquecimento que a gente usa, né? Principalmente, quando a gente está dentro da casa, ele resseca demais o ar, né? Não tem como. Legal, gente. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, aproveita, manda aqui pra gente. Então, vamos começar na pele do rosto, né? Agora a gente podia falar um pouquinho de pele, né? Então, na pele do rosto, você pode passar qualquer hidratante que você quiser, mas a tendência é que se você passar o mesmo hidratante da pele no rosto, talvez você fique um pouco engordurado, né? Dê mais espinha, essas coisas assim que não são muito legais. Então, assim, existem... Quando você for comprar na farmácia, enfim, você pode comprar hidratante que vem lá escrito para o rosto, tá? A maioria das composições de hidratante pro rosto tem ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação da pele sem agredir a pele. Então, tem de vários preços, marcas, enfim, cheiros. Eu comprei um recentemente que eu gostei bastante, foi até bem barato, que foi esse da The Ordinary, tá? Então, ele tem ácido hialurônico e tem aqui uma vitamina B5. Você não precisa passar alta concentração de ácido hialurônico, tá bom? 1%, assim, já é o suficiente. Esse aqui, ele é bem... Parece aquelas gelatinas sem cor, assim. Quando você pinga, ele fica meio... Tá vendo? Ele parece uma clara de ovo, assim. Aí você passa, né? Coloca assim no rosto e aí espalha e aí fica bem gostosa a pele. Ele não tem cheiro, como tudo na minha vida, ele não tem cheiro, tá? Tem um outro que eu comprei também que é até do produto do Walmart, que é esse aqui. Ele é similar ao do Neutrogena, tá? Que é essa marca Eco-AT. Também tem ácido hialurônico, faz hidratação. Dentro, você vai ver que os cremes para hidratar a pele, eles são bem mais fluidos, ó. Tá vendo? Do que um hidratante normal para o corpo, né? Então, ele é bem, bem mais fluido, exatamente, para não pesar a pele. Enfim, quem usa maquiagem, não pesar a maquiagem. Ele também não tem cheiro, já é incolor, então, ele também ajuda bastante. Então, tem de várias marcas, você pode procurar. Tem da Vichy, tem da La Roche-Posay, tem da... Enfim, é só você procurar o que você quiser. Essas são as que eu uso, que eu estou usando, que eu acho que o custo-benefício é bom. Esse da Ordinary, eu acho que eu paguei 13 dólares e rende para caramba. O outro da Eco-AT, eu paguei isso também, uns 13 dólares e rende muito, tá? Falando só de hidratação, não estou falando de tratamento para clarear, para espinha, nada disso. Só clarear. Olha, não cheira nem fede, é isso, né? Porque marido sempre acha que tudo que você passa na cara fede. Então, já é um sinal bom, né? Não cheira nem fede. Então, já é ótimo. Essas daqui são as minhas indicações, mas eu sei que tem gente que usa da Cetaphil, um creme para o rosto, que diz que é muito bom, eu nunca testei, mas procuro um específico. Cetaphil. Eu sou o Serim, tem também. E o Serim também, tem gente que usa. Também não. Tá? Uma coisa que eu gosto de passar também no rosto, que ajuda muito, que eu costumo passar antes de passar o hidratante, logo depois que eu tomo banho, né? A gente se seca e tal. Antes de começar a passar tudo, é água micelar. Eu achava que isso era mentira, que não funcionava, tá? Eu achava que era engodo, brigava com a minha dermata. Eu ia falar agora. Mentira, vocês fazem isso a todo. Menina, mas faz uma diferença esse negócio na vida? Eu juro, faz muita diferença. Você usa esse trem aqui, água micelar, tem de várias marcas, né? Tudo isso. É o spray, né? Então, deu pra ver, né? É o spray que você passa só de longe, assim, ó. Aí você espera secar. Mas isso faz um bem pra pele, porque tudo aquele ardido que fica, aquele craquelado, nossa, água micelar acalma, sabe? Fica, fica muito gostosa a pele. Melhorou muito a minha pele no inverno passado, quando eu cedi a minha querida Dermato, falei, vou comprar essa bagaceira dessa água micelar que não serve pra nada. E realmente ajuda muito. Essa aqui dessa marca que eu comprei, Uriace, eu gostei. Foi a mais barata que eu comprei, que eu achei na farmácia. Eu comprei, devia até, sei lá, 13 dólares, 14 dólares, mas tem água micelar de 20, de 30 dólares. Fica muito gostosa a pele. Depois que seca, aí você passa o hidratante, filtro solar, blá blá blá, essas coisas todas. Mas é um produto que eu me surpreendi muito e que eu acho que vale a pena ser testado, não ficar melado, não ficar nada e faz diferença pra quem tem pele muito seca e que arde, viu? É, você toma banho, né? Então, você lava o rosto, aí, você toma banho, lava o rosto, isso, sai do banho. Lembra que eu não peguei aqui, mas lembra que pra tomar banho, que é uma das coisas que a gente tem que falar também, sabonete em barra resseca muito a pele. Muito, muito, demais. Ai, mas o Dove tem um quarto de hidratante. Resseca muito. Então, eu não recomendo que ninguém use sabonete em barra aqui no Canadá. A ideia é usar mesmo sabonete líquido, tá? Tem alguns tipos de sabonete líquido que eles são até óleo de banho que você passa, ele já vem com a substância de enxaguar e de, enfim, você se ensabuar lá. Então, é muito bom, mas qualquer sabonete líquido serve, Dove, Oleio, a que você gostar aí, tá valendo, tá? Eu sempre uso dois diferentes, um de manhã e um de noite. O de noite, eu deixo pra usar um mais grosso, mais oleoso, pra pele já ficar pronta pra ir dormir, né? Porque eu não gosto de me sentir muito oleosa durante o dia, não. Mas vale muito a pena e aí compra o cheiro lá que você quiser. Os meus todos são sem cheiro. É, eu uso, eu tenho, bom, já uso, desde que eu vim pro Canadá, eu uso um do Brasil, não achei pra vender aqui, que é o Meditar. Ele funciona, aliás, eu uso desde a gestação e ele funciona bem pra mim, porque ele não é oleoso, ele não tem cheiro também. E aqui, deu bem certo, porque ele é não comedogênico. Então, eu continuo passando e pro Iago também. Então, pra criança, ele não agride, ele não é pesado, é levinho. Pra quem tá no Brasil, é uma opção. Lembrando que no rosto, também, que a pele fica mais seca, não é bom passar sabonete em barra, é bom você usar aquelas espumas de limpeza, eu uso uma da Cetaphil, que é muito boa, que fala lá, que é não sabão, tá? É uma espuma de limpeza de face que não tem sabão, porque sabão resseca. E aí, você não quer que sua pele fique ressecada, porque dói, dói muito. A coça, a arde, então, não é bom não. Perfeito. E, bom, lembrando aí, né, puxando as perguntas, então, pra criança, tem algum produto de recomendação específica? Eu perguntei aqui no grupo de mães, elas responderam que elas usam muito daquela marca da vera. Porque pra criança, você não pode usar todos os produtos. Tem umas coisas aí, que chamam de disruptor endócrino, que faz puberdade precoce em criança. Então, tem que ver, ler a bula mesmo, porque, por exemplo, coisa que tem, olha, etilenoglicol, propiletileno, essas coisas, nada pode ter. Então, eu sei que tem uma marca mostela orgânico, mostela, enfim, não uma mostela normal, uma mostela diferente aí, que pode usar. Eu não sei dizer de produto pra criança, mas eu recomendo fortemente que as mães leiam o rótulo, pesquisem, faz um Google aí, disruptor endócrino, vê o que não pode ter, copia, e procura o que tem atrás, porque pode dar problema pra criança. É bom saber. Bom, é isso. A Isabel tinha perguntado também sobre luva, porque ela fica muito tempo exposta, né, área externa. A gente falou um pouquinho dos acessórios na última live, mas eu só consigo pensar, assim, pra opção, pra quem fica realmente muito tempo exposto, tem aquela loja Atmosfira aqui, que eu sei que tem pra quem faz esportes em áreas externas, mas eu não sei se você tem alguma outra dica específica aí pra ela. Antes de você colocar a luva, você deve usar um bom hidratante. Um bom hidratante, entenda-se, quanto mais grosso e oleoso, melhor. Porque mesmo dentro da luva, o frio pega, né? Então, você passa o hidratante lá, bem grossinho, deixa a mão bem besuntada, e enfia dentro da sua luvinha, e vai viver a vida, porque senão não é seca mesmo. E de noite, continuar a hidratação. Perfeito. Bom, eu acredito que seja isso, então, dos mitos que o pessoal mandou, oi? Não rosto, pele não rosto. Temos de pele, gente, então vamos lá. Ó, então lembrar sempre o filtro solar, tá, minha gente? Tem que aplicar mesmo no inverno, que a neve reflete o pouco de luz que tem, e você pode queimar a pele mesmo, de luz, solar, então o filtro solar, todos os dias, tá bom? Tem que usar. Vamos para produtos de pele. Então, existem vários tipos de hidratante, os que mais funcionam, são os mais grossos, tá? Então, quanto mais grosso o hidratante, maior a hidratação, que vai manter na sua pele. Claro, ninguém gosta de ficar um brusado o dia inteiro, então eu tenho muitos aqui que eu vou mostrar, que eu uso durante o dia, que eu uso durante a noite, tá? Então, o que eu uso de dia, depois que eu tomo banho, é o Nivea basicão, tá? Que fala que é para pele extra seca, para você usar aqui, 5 em 1, ele é básico, mas você vai ver que ele é fluido, ó, ele é fluido, tá? E você vê que ele logo espalha, logo absorve na pele, mas ele não dura muito tempo, então ele serve para, eu uso ele para passar de manhã, para ir, você veste a roupa, tal, porque aí você não fica melecada, pegajosa, sabe? Eu compro esse aqui, sem cheiro, mas quem gosta de cheiro, você não usa e não cheiro, não tem problema nenhum, para mim é sempre sem cheiro. Então, a minha rotina é, eu tomo banho de manhã, passo esse aqui. Em locais mais secos, por exemplo, como a Isabel falou, mão, cotovelo, joelho, você já pode caprichar com outro hidratante, que eu uso esse da Nivea também, que é tipo uma pomada, tá? Então, ele vem na latinha assim, e aí você pega, ó, aí você já vê que ele é mais duro, tá vendo? Ele parece margarina mesmo. Quando você espalha, ó, você vê que ele já é bem mais grosso que o outro. Ele não fica colando, tá? Ele tende a absorver bastante depois, então esse aqui já vale a pena para o dia, por exemplo, para você passar na mão, no cotovelo, assim, ok? Mas esse ainda eu acho muito fraco para hidratar mesmo. Então, existem outros que a gente pode usar durante a noite, que eles são mais grossos, tá? Vou mostrar um que eu gosto, parece com a vaselina, mas a vaselina você escorre, parece que você toma um banho de óleo depois de uns 15 minutos, o vaselina. Esse aqui é o aquapor, tá? Ele é, parece uma vaselina também, parece uma manteiga, e esse aqui, ó, ele é grosso mesmo, tá? Então, você vê, esse aqui você vai passar, e esse aqui você vai ficar bem zuntado, que é o que o meu querido marido me chama de Miss Margarina, quando eu passo ele, tá? Mas esse que é o bom para você passar e colocar a luva, passar no pé e colocar a meia, porque ele vai ficar bem grosso na sua mão, vai ficar oleoso, tá? Então, ó, tá vendo? Até brilha, ó, então fica oleoso, mas depois de uns 15, 20 minutos, absorve. Então, o que eu faço? Eu passo esse aqui à noite, pelo menos assim, um dia sim, o outro não, e aí coloco o pijama, que aí vai dormir e fica tudo na cama mesmo, mas eu me sinto desconfortável de usar isso durante o dia, a menos que você esteja todo empacotado, né? Que aí não vai passar nada para lugar nenhum. Então, mostrei aí os três tipos principais de hidratante, agora eu quero mostrar para quem tem muita coceira, eu quero dar uma dica, que é quem tem eczema, quem tem alergia de pele, tudo isso, eu gosto muito desse aqui, o Eucerin Advanced Repair, tá? Você vê aqui nas bolinhas quanto de grossura que ele tem, quanto que ele é bom ou não, ele ajuda muito naquelas áreas da frente da canela, do braço, que você coça, 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 que descasca, descasca, descasca e fica vermelho, eu acho que esse aqui é muito bom, eu comprei uma vez esse aqui, dessa marca Gold Bund, que também é eczema relief, mas eu não gostei desse, eu não acho que ele faz tanto efeito quanto do Eucerin, eu acho o Eucerin melhor, tá? e é sem cheiro, esse aqui depois de um tempo que você passa, ele fica descamando assim, fica fazendo aquelas bolinhas na pele, sabe? É, não curti muito esse, e o que eu comprei recentemente para testar, é esse da Vaseline aqui, que é o Exam Comin também, ele não é pastoso igual da Vaseline não, mas aí eu preciso testar, se ele ajuda na coceira, porque eu tenho muita coceira no corpo, porque a pele fica ressecada, então pele ressecada, coceira no corpo, então precisa hidratar mesmo. Olha isso que o pessoal fala, de colocar um filtro no chuveiro. Não acho que o filtro vai evitar ressecamento, a gente sabe que alguns tipos de água, por exemplo, água com padrão calcário, água com padrão ferroso, você pode até conseguir filtrar um pouco, mas não vai fazer tanta diferença assim, o que a gente preocupa é alguma água, por exemplo, com metal pesado, o filtro não vai filtrar, vai passar do mesmo jeito, então se tiver, por exemplo, mercúrio na água que você toma banho, vai passar, o filtro não vai filtrar isso, entendeu? Então eu acho que vale mais o filtro, para quem toma banho, para quem mora naquelas regiões, que você abre o chuveiro, e parece que sai pedrinha de dentro, sabe? É o que calcifica toda a bordinha, assim, do chuveiro, aí vale a pena, porque você filtra um pouco desse cálcio da água, mas para coceiro eu acho que é segura mesmo, aí tem que hidratar. E... E aí é que creme mesmo, né? Então... Toda hidratação... É... Quando eu perguntei do creme, era mais ou menos isso, é que você passa o creme, não precisa tomar litros de água, porque no inverno vai tomar água. Aí você pode escolher, eu sou difícil, né? Se é difícil tomar água, se é difícil ficar coçando. E água não tem como, né? Aquilo que você falou, da prevenção de várias doenças. Tem uma perguntinha aqui, os filtros da garrafa, da água que bebemos. Eu não gosto do filtro de garrafa, tá, gente? Eu acho que a água fica com gosto ruim. Eu não gostei daqueles filtros de garrafa. Eu pesquisei aqui na região que a gente mora, a água aqui que vem, né, a tap water, ela é bebível, ela é para consumo, não tem problema nenhum, a menos que você mora numa casa que tenha tubulação muito antiga, que foi feita às vezes com mercúrio, com chumbo, aí você pode ter contaminação da água, mas há muitos anos já é proibido ter tubulação de chumbo. Então, eu não vejo problema nenhum em tomar água direta da torneira aqui, aqueles servem em restaurante, aqueles servem de todos os lugares para a gente, mas se você se sente confortável, ou beber do filtro lá da garrafa, lembra só que tem que trocar de tempos em tempos, mas eu particularmente acho que o gosto fica ruim da água com o filtro aqui. Aqui a gente usa aquela garrafinha e daquela marca Britânia, ela vem com um sinalizador de época de trocar o filtro, né? Ela fica vermelhinho, Então, sim.